E aí galera, tranquilo? Eu sou o Rodrigo e seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, tô levando a cheirosa pra comprar a torneira da cozinha, que o nosso armário acabou de chegar no vídeo como vocês viram. E a gente já correu pra instalar a torneira, pra não ter problema de vazar água no armário montado. Então acompanha o vídeo de hoje, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, pra ficar por dentro de tudo novo que vai chegando com a gente aqui, beleza? Vem com nós! Família, então a gente encontrou essa loja aqui, eu vou deixar marcada pra vocês o Instagram deles aqui, as redes sociais, o atendimento foi sensacional. Eles estão localizados aqui na região do Tatuapés, na leste de São Paulo. E o estoque deles é sensacional, tá vendo? Sensacional! A gente acabou escolhendo a torneira que a Camila já tava querendo um bom tempo já. E a gente encontrou já de imediato. Eu vou dar um close aqui pra vocês, pra vocês já ter um feedback pra vocês ver como é que é a torneira. Vou deixar aqui o preço pra vocês também, tá bom? Ó, a gente tava querendo essas torneiras gourmet, vocês estão vendo que eles têm uma quantidade muito grande delas, ó. Muito grande mesmo, tá? E aí, o modelo que a gente optou por comprar esse aqui, ó, ela tá saindo 479, tá? Ela tem a duchinha aqui e tem mais a outra torneira na lateral. E aí, Camila, gostou? A Bila tá gravando esse storyzinho aqui, sonho realizado. O que acontece? A gente rodou pra caramba, eu não gravei vídeo deles saindo de casa, porque a gente realmente não tava encontrando as opções que a gente tava procurando, valores muito acima do que a gente tava procurando. Tem qualidade? Tem, você vai encontrar umas torneiras diferenciadas, né? Um acabamento. Mas a gente traçou uma média de preço que a gente queria e tava tentando manter nesse padrãozinho. E a gente encontrou uma torneira sensacional, tá? Que vai atender bem a gente aqui e os gostos da patroa também. Entendeu? Ó, galera. Essa aqui é a loja, tá? Se vocês quiserem vir procurar o pessoal da Zona Leste aí, ó. Vou deixar o enderecinho aqui agora pra vocês. Essa aqui é a loja. Império das Torneiras. Tá bom? Super bem atendido. Pessoal sensacional. Detalhe, 10% no Pix. Chama. E aí, família? Tranquilo? Bom, então agora eu vou aproveitar aqui e já vou trocar a torneira. Essa torneira aqui é a que veio mesmo na entrega do apartamento, tá? Então a gente acabou de fazer a... Acabou de chegar em casa aqui. E vamos trocar aqui. Já vou fazer aqui pra vocês aqui a troca. Pra vocês verem como é que vai ficar o antes e o depois, tá? Bom, aqui ó. Aquela coisinha que a câmera tava reclamando lá. Que saiu naquele outro vídeo que a gente tava mostrando pra vocês. A gente vai aproveitar e já vai arrumar isso daí. Então esse aqui é o antes. Um pra vocês verem. E vamos ver como é que vai ficar o resultado depois, tá? E aí, galera? Acabei de terminar a instalação aqui, ó. Torneirinha. Bala. Vou fazer aqui. Um. Forte, hein? Aqui. Um. E... Segundo a torneirinha. E aí tem como fechar aqui também. Pra controlar a água quente e fria. Certo? Então, por exemplo, você deixou aqui já aberto. Se você não quiser ficar mexendo aqui, você vem aqui, ó. Já abriu direto aqui, normal. Tá vendo? Deixando aberto aqui e fechado aqui. Você encostou a mão aqui, ó. Já vai. Show? Curtiram? Esse foi o vídeo de hoje da série Meu Primeiro AP. Vem com nós. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.